E isso, volta a língua aí, não vale tirar, ó, uma, duas, três. Quem é? Quem é? Quem é? Salve, salve, família, bem-vindos a mais um vídeo, rapazes, aqui no vídeo, eu sou o Nando Garcia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada, hoje com mais um desafio aqui de balões, mano, hoje eu vou desafiar a minha esposa Suelen Cristina, novamente, falamoszão, hoje é um desafio maior, obviamente com você aqui, vamos fazer o desafio do balão. Dá-se comida, né? Não sei, balão é comida. Rapaziada, vamos fazer um videozão hoje e desafio, mano, faz tanto tempo que eu não faço um desafio com ela aqui, né, e hoje eu vou desafiar ela. Se liga o que eu tenho aqui no chão, vários balãozitos, mano, vários balões com vários papelzinhos dentro escrito com desafios que eu vou fazer, tem desafios bons e desafios ruins. Tá preparada pra hoje? Preparada. Então se liga o que nós temos de desafio aqui, rapaziada. Os piores são esses daqui, ó, pimenta, molho de alho, mostarda e caldo de quinox, que se fala em seguida, acho que é, né? E desse lado são essas coisas boas. Marshmallow, balinha de goma, doce de leite e bolachinha de morango, mano. Desafio muito sinistro, como que vai funcionar, rapaziada, a brincadeira? Vamos pegar todos esses balões que temos aqui, vamos colocar nessa parede aqui, daí eu vou pegar os dardos que eu tenho de jogar no meu quadrinho lá e vamos tentar furar. É, aí vai tá tudo misturado esses balões aqui, isso ali, já pode entender já um pouquinho, vai tá tudo misturado os balões aqui no chão, né? A gente vai botar lá na parede e cada um vai uma vezinha, tu joga a primeira, fura, aí já ficou com teu papelzinho na mão. Aí eu vou lá e jogo e furo meu papelzinho e pego também na mão. Aí a gente vai ver, aí vamos ler os papelzinhos, desafio que tiver pra fazer ali, vamos ter que fazer. Mas é só no final, hein? E... não, vai furando e já vai... Fazendo. Já fazendo, é, entendesse? Tem. Então é isso aí, família, os dardinhos estão aqui, temos seis dardos e vamos fazer a misturança dos balões agora aqui pra misturar bem, pra ver como vai ficar o desafio sinistro. Mistura bem aí, chacoalha o cheirinho da minha vida, só não vai furar, tá? Cheirando, por favor. Acho que já tá bom, né? Bem embaralhadinho. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai amarrar tudo ali na parede ali, vamos organizar certinho o cenário, daí pra nós começar o desafio que vai ser sinistro, moleque. Então, bora pro vídeo, acompanha as takezinha aí, amarrando aí, todas as coisinhas. E já era, moleque. Bora pra viajar! Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be Isso aí, familiar. Como vocês puderam ver aqui, nós já arrumamos a nossa parede líquido de balão aqui, mano. Tem, acho que 16 balões aqui, né, sério? É 16, né? Tu contou, né? 16 balões, mano. É, quatro deles tem coisas boas, quatro deles tem coisas ruins. E o resto é tudo na só, daí não vai ter nada. Tipo, ganhou a só, né? Foi, não, não. Começa a chorar não, sério. Não chore não, não chore não. Ai, quero ver a Sélie furar um pra pegar pimenta ali, ô alho. Ai, 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 ai. Agora eu vi caindo ali o papel no chão. Dã, 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 dã. O que que é, Sélie? Vamos lá dizer o que que é. Tá lascada. Não tem nada. Sério? Vira o outro lado aí. É o que não quer nada. Anda, é sorte, hein? Então tá, agora é minha vez agora. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Ai, ai, agora lascou. Ih, esse tem que fazer isso aqui. Tá, deixa eu ver, Ander. Ander. Bolacha, né? Vamos pro primeiro desafiozinho aqui, tomar uma bolachinha. Ó. Que nojo de Deus, é que dá uma meleca, hein? Essa aqui é boa, essa aqui é... Nesfit. Nesfit é de... Morango com aveia. Deixa eu ver se é boa. Ó, vamos pro bó. Fala lá, família. Vem da suela, eu tô aqui degustando a minha bolachinha agora. Agora é a sua vez, moção. Vai lá, hein? Agora pega a pimenta, vai lá. Do lado, hein? Ai, 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 agora. Opa, mais um. Ai, ai, ai. Agora é a pimenta. Agora ela lascou pro teu lado agora, moção. Agora você vai comer uma pimentinha. O que que é, o que que é, o que que é, o que que é? O que que é, o que que é? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não acredito. Pimenta. Pimenta, mano. Se lascou bonito. Se lascou bonito. Eu vou dar cinco pinguinhos de pimenta. Ah, é, meu, pinguinho. Olha lá, hein? É muito forte essa daí. Ai, Fernanda, deixa que eu bota. Não, eu vou botar pouquinho. É pinguinho, ó. Três, então. Tá. Isso, volta a língua aí. Não vale tirar. Uma, duas, três. Tô doido. Vai, amor. É o desafio. Deixa que engolir, engolir. Não vale vomitar aí. Uh, da pimenta eu tô salvo agora. Se fuder, se não. No pior, da pimenta. Vamos pra mais uma rodada? Bora, agora é minha vez. Isso aí, família. Agora é a vez aqui do pai. Agora é o papai. Vamos lá, hein? Ah, esse negócio no chão aqui. Ui, aí a gente foi mesmo, hein? Ah, ah. Ma, ma, marshmallow. Marshmallow, mano. Pode até ver. Marshmallow, marshmallow. Ai, tô pensando essas coisas muito difíceis, cara. Que saco, mano. Eu tô irritado já, tá bom. Ah, ah. Eu tô só pegando essas coisas ruim pra comer, cara. Eu não entendo, né? Hum, não, 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 não. Boa. Agora é a sua vez, mozão. Vai lá. Vejo o mozão de novo. Bora. Vai lá, camerazinha, dá uma focada aí pra nós aí. Irmão. Saiu o negócio. Acontece, deixa de gravação, hein? Vai lá, amor. Já deu? Já deu? Deu três e agora? Tá, minha vez agora. Tá, minha vez de novo, ó. Vou até uma aqui assim, ó. Quase. De novo, hein, ó. A última. Agora a última vai no ninja aqui, ó. Iê, juro. Aí, ó. Direitos iguais. Tu errou, eu também errei todas. Vai, mozão. Agora a sua vez de novo. Eita, lasqueira. Mais um papelzinho agora. Será que agora é a mostarda? Ai, 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 ai. O que que é? Dá a próxima. Não sei se perde. Deixa eu ver o papelzinho. Quase, hein. Então tá, agora é a minha vez. Quase. Nossa, passou raspando, hein. Tá bom, agora é a sua vez de novo. Eu errei toda a jogada. Não vale errar de propósito, tá? Eu não tô errando de propósito. Tá me tirando? Tá achando que eu sou ladrãozinho em comédia? Ai, ai, ai. De novo. Ai, a mostarda agora. Mostarda. 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 Agora a Sueli vai comer uma mostardinha. Nossa, vou mostrar até lascada. Ai, gente, que saco. O que que é? O que que é isso? Mostarda. Nossa, só tá se ferrando esses jogos, né, amor? Vai dar uma dor de barriga depois. Vai dar uma caganeira. Vai dar uma dor no mundo, né? Vai dar uma caganeira. Vai lá, eu vou jogar. Nojo, e eu não tenho mostarda, eu boto. É igual a pimenta, amor. Vou botar só uns três pinguinhos. Bota a língua pra fora. Ai, deu. Deu. É só pra sentir o gostinho da derrota. Eu sei que essa mostarda é... Agora vamos pra minha vez. Sueli já comeu os piores. Comeu a pimenta. Comeu a mostarda. E eu comi o marshmallow e uma bolacha. Tomara que eu pegue o doce de leite pra tirar esse gosto da boca. Vamos lá, agora é a minha vida, hein? Uh, quase. Uh. Ai, ai, ai. Agora lascou-se. Agora, olha. Por que que tem de ruim pra comer eles? É o molho e aquele calor de quinoa, né? Uh. Doce. Ai, saco. Eu queria pegar. É o doce doce ou é a malha de goma? Doce de... Ah, tá assim? Vai. Ah, vou ter que comer esse aqui. Tá meio parecendo um cocô, assim, né? Mas... Mas é bom. Hum, hum. Hum. Come tudo, Fê, mas não. Depois não... Não, não vou comer. Tudo, tá doido? Não, diarreia, comer doce, tudo. Vai lá, família. Agora vai dar as farinhas de novo. Vamos ver se agora ela pega o alho. Ah, errou tudo despropósito, hein? Não, eu errei, né? Tá roubando. Vamos para aquele balão dali, ó. Uh. Ai, ai, ai. De novo, de novo, de novo. Isso aqui é o caldo de carne, mano. Isso aqui, ó. Isso aqui é o caldo de carne. Bem salgadinho. Que nojo. Ai, eu preferi isso. Tá doido? Eu vou começar um quadradinho de nada. Nossa, tanto que ele já é dado... Ah, um brulho. Ai, que nojo. Não deu, eu não sei o que foi escuro. Deixa eu ver. Deixa eu ver ali. Ai, meu, calma. É só um pedacinho da. Vai, Ander. Você quer um bacaralho, eu preferia pimenta. Não deu. Ah, tá. Olha, vai ser pro escuro, eu não fiquei que foi escuro, é. Ai, meu, caralho, isso aqui. Deu. Nossa, sede. Vamos lá. Tua vez agora, novamente. Eita, já é do primeiro, é? Ai, tu mais tem que ter um negócio de alho agora. Nada. Nada, é? Deve sorte, agora é minha vez, hein. Vamos lá, família. Minha vez agora, na sua última vez aí, eu perdi, né. Tive que comer um caldo de carne, mas agora eu vou comer uma balinha de goma agora. Aí, todos, amor. Agora, talvez. Eita, de primeira, hein. Faz a tentadinha, hein. Eita, pega, hein. Vamos ver, agora é o alho. Será o alho? Parabéns, sou do bem. Se deu bem. Agora sim. Tô achando que tá se errando de propósito. Eri tudo de novo. Ai, que merda. Desculpa aí, eu errei aquela partida, a tua vez. Ai, amor, de novo tu acertou. Nossa, coitada. Ai, tá dando um dó de ti, cheiro. Ah, meu Deus. Ai, será que agora vai ser o alho, Peter? Agora é o alho agora, meu amor? Agora lascou pra ti, vamos ver, vamos ver. Não, é, é ser muito... O que que é ser? Creme de alho. Ai, amor, até zarada mesmo, né, cheiro. Eu peguei tudo. Mano, não, pega o alho. Olha só ele pegou só os pijamas, olha lá. Cheio forte, depois eu quero te dar um beijo. Hum, tô todo. Doi, filhinho só. Sabe o que que isso aqui parece? Não vou nem falar. Mas tu tem desse, né, amor? É bom? Não vale vomitar, hein? Não vale vomitar, cheiro. Tá doido? Eu quero vomitar aqui na sala, tá doido? Desafio, cara, é. Esse é o desafio? É, agora tá tudo bom, agora. Ó, agora os três ali que tem um ali estão de boa agora. Um é bala e o resto é tudo, não tem nada. Vamos ver, hein? Porra, cara, eu passo rachos de pano, isso? Ai, bala, bala, bala. Seja uma... Ai, isso tem coisa escrita. Seja uma bala, bom. Deu sorte. Dei sorte, moleque. Nossa, ele tá boa de primeira. Eu nem quero ver, hein? Vamos lá, se for uma balinha, eu também quero uma balinha, hein? Deu sorte. Deu certo, deu sorte. Deu sorte de novo, hein? De sorte. É, agora tem... Não é muito de ter esse ferrado, mas não é só ótimo. Vai lá, agora é o último. Vai, tu. Agora eu vou estourar esse último aqui, né? Oh, tem mais uma, hein? Não. Me dá uma também. Eu não vou dar as balas pra mim. Eu tenho que comer todas essas balas aqui. Isso é animal pra quem comia alho e pimenta. É bom, meu irmão. Ah, pior é o que tu me dá. Ó, mas o que é? Não, cara, mas só um... Esqueci o que eu tô de dieta, é? Hum... Dá óbvio pra vocês, gente. Então, isso aí, mozão. O que tu achou do desafio aí da brincadeirinha? Não teve vencedores nem perdedores. Foi só pra não brincar mesmo. Não, só que esse é ferro verro, né? É, esferro um pouquinho mais do que eu, né, mozão. Mas fazer o que? O desafio aí será? Pra brincar, se divertir. Pimenta. Foi tudo que tu pegou, né? Creme de alho. Peça os piorzinhos, né? Os piorzinhos que tinha foi do que você... Tava, né? É, mas aquele coisinho de alho aqui, ó. Esse negocinho aqui é ruimzinho pra caramba, hein? Muito salgado, ruinsão, hein? É ruim. Uma satisfação total aí ter participado aí da brincadeira. Vou fazer mais um desafio pra nós brincar aí. E comer algumas coisas bem ruim, 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 ruim. Mas é isso aí, né? Obrigado aí por ter participado, é nóis. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido o videozão aí. Que estejam cuidadoso um pouco de risadas aí com a gente. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Atenção meu dia também. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!